E aí meu povo, beleza? Freire Neto na área, tô de volta neste finalzinho de segunda-feira, hoje dia 6 de abril, pra lembrar vocês, né? O lançamento da nova Fiat Strada seria amanhã 7 de abril, se tudo tivesse acontecendo normalmente, mas devido toda a situação do combate à pandemia do coronavírus, provocado pelo coronavírus Covid-19, tudo está parado, as fábricas estão paradas, a maioria das concessionárias também estão fechadas ou funcionando apenas a oficina, ou funcionando 20%, então o lançamento da nova Fiat Strada que seria nesta terça, 7 de abril, ficou adiado e sem data. Algumas fontes confirmam que o lançamento só deve acontecer no segundo semestre, depois de julho, na medida que as coisas voltem ao normal, as fábricas voltem a funcionar, os fornecedores voltem a trabalhar, a fornecer o material, enfim. Contudo, muita gente esteve, algumas pessoas estiveram durante a van premier do carro, apresentação para algumas pessoas realizado antes dessa quarentena. Você já viu aqui no canal algumas fotos das revistas 4 Rodas e Auto Esporte que a gente trouxe aqui, as fotos não são minhas, as imagens não são minhas, eu não estive nessa van premier, mas a partir de hoje, nesta noite do dia 6 e manhã do dia 7, você vai ver aí uma enxurrada de matérias, uma enxurrada de vídeos, e eu aproveito e trago para vocês a minha opinião e também alguns comentários que eu recebi durante esses dias, pois na quinta-feira, dia 2, assim que as revistas divulgaram o seu conteúdo, eu preparei um comentário, o vídeo está bem acessado, muita gente mandaram aqui comentários, mandaram perguntas e eu vou aproveitar para responder e também reforçar aqui alguns comentários e algumas opiniões. Tem muita pergunta sobre se o carro vai vir a diesel, não, o carro é flex, certo? Não vai ter versão a diesel, não vai ter versão 4x4, muita gente perguntando isso, os motores são os mesmos, já comentado aqui, já informado aqui no canal, as versões de entrada terão o motor 1.4, conhecido principalmente as versões cabine simples, as versões intermediária e topo de linha, a Freedom e a Volcano, vai ter o cabine dupla, vão ter aí o motor 1.3 Firefly, já vendido no Cronos e também no Argo, são quatro versões, versão Working, versão Endurance, versão Freedom e versão Volcano. O interessante é que só a Volcano terá faróis em LED, os pneus serão de uso misto, roda 15, assim também na versão Freedom, a roda também será 15, o painel, a central multimídia nova de 7 polegadas, integrada ao painel, ao carro, não vai ser a flutuante, como no Argo e no Cronos, só vai ter na versão Volcano. Freire, o que você achou do carro, você andou no carro? Eu não andei no carro ainda, espero fazê-lo o quanto antes, torcendo para que essa quarentena termine logo, para que a gente possa ter a oportunidade de andar no carro, e trazer as minhas impressões para você. Agora, impressão minha, que também várias pessoas comentaram aqui no canal, aproveitando para mandar um abraço para o Guilherme e para todos que fazem parte do Estrada Brasil, Brasil Estrada aí no Instagram, arroba Brasil Estrada, o grupo também Brasil Estrada para vocês, clientes de estrada, muita gente criticando o interior do carro, o volante, os detalhes no interior do carro, muita gente achando que o carro externamente está bonito, muitos elogios, muita gente já esperando aqui para fazer o pedido do carro, mas algumas pessoas criticando, achando que o carro tem um pouquinho de cada carro, um pouquinho de cada modelo da Fiat, parece com o Argo, parece com o Mobi, parece com a Toro, um pouco, principalmente a traseira, mas internamente o interior parecendo muito com o Mobi e também com o Uno, e tem várias pessoas aqui criticando o interior do carro. E outra coisa que é importante vocês entenderem, vocês saberem, 41% das vendas do carro, ou seja, 41% dos clientes são produtores rurais, frotistas e empresas. O carro é um carro utilitário, a estrada é um carro utilitário, com a possibilidade grande nessa geração de ser vendido também para o varejo, para as pessoas que não têm empresa, que não trabalham, que não usam o carro para trabalhar, principalmente agora que a Fiat Strada vem quatro portas e homologada para cinco pessoas, além da facilidade e da capacidade de carga que ela tem, são mantidas os 650 quilos, só aumentou um pouco aqui o volume, ficou um pouquinho maior, o carro também ficou um pouquinho maior, tem as dimensões muito parecidas com a Dusty Oroch, é 1.73 de largura, 2.73 de entre-eixos, o comprimento é 4.48 metros, altura 1,57. Preços, Freire, lembrando que a versão de entrada cabine simples vai ser mantida na mesma geração atual, então a geração atual permanece na picape de entrada, voltada principalmente para licitações, para empresas, enfim, para quem usa o carro para trabalho, construtoras, produtores rurais, a turma que trabalha na SEASA, enfim, tem uma gama enorme de clientes de CNPJ. O carro de entrada deve ficar entre 58 e 60 mil reais, a Fiat e a FCA não divulgaram os preços oficiais, mas segundo especulações, gente de mercado, muita gente acredita nisso. E as versões intermediárias vão ficar entre 70 e 85 mil reais, pode ser um pouquinho mais para cima, pode ser um pouquinho mais baixo, mas o preço deve ser esse aí, a topo de linha deve ser comercializada em torno de 85 mil reais. Não teremos versão Adventure, muita gente perguntando, Freire, a versão Adventure vai ter versão Adventure, não terá versão Adventure. A versão de entrada Endurance, que vai ter já essa nova geração, ela terá luzes diurnas, DRL, ar-condicionado, rodas 14 polegadas, protetor de caçamba, assistente de rampa, direção com assistência hidráulica e o motor 1.4, a Workin também terá o motor 1.4. 1.4, como eu falei, a capacidade de carga de 650 quilos, o volume foi ampliado para 683 litros, há oito ganchos de amarração e um trilho inferior para instalação de acessórios na traseira, a central, como eu disse também, já é nova, de 7 polegadas, os modelos a Freedom e também a Volcano terá câmera de ré e sensor traseiro, todas as versões terão controle de estabilidade com recursos off-road, muito parecido com o Locker, utilizados na linha de Venture antigamente, o sistema emula um bloqueio no diferencial acionado por um botão no painel, ele consegue frear a roda que gira em falso para passar força, para ela ganhar mais aderência no terreno. Freire, quando é que o carro chega nas concessionárias? Lançamento ainda, não foi confirmado, o lançamento oficial, não tem previsão do carro chegar nas concessionárias, não teve treinamento para a rede, não teve treinamento para a equipe de pós-venda de serviço, então tudo isso está em stand-by, em compasso de espera, esperando o lançamento oficial para a gente ter o prosseguimento do processo realizado no lançamento. Junho Pinheiro aqui, não sei qual é o país dele, mas ele não é brasileiro, ah, do Uruguai, um abraço, ele está elogiando aqui o carro, Diego Neves está criticando, não gostou, não vou falar o palavrão que ele disse, o Luciano Roberto Garcia não gostou do interior, o Cláudio Santana também não gostou do interior, tem aqui o Viajante 01 criticando o carro, é bronca aqui, mas muita gente elogiando, tem muita gente elogiando aqui, a Júlia Mesquita, o Alisson Veríssimo, andando de carro, muito linda, Thalita Santos, tem volante do Jeep, roda Jeep, sistema de faróis, lanterna Jeep, o Cristiano Pereira gostou da segunda porta, a Diesel na Veia, aquele que também é um dos que pergunta quando é que teremos Freire, a Estrada a Diesel, realmente não tem previsão e não tem expectativa. Então meu povo, está aí, você viu novamente aqui, informações da nova Estrada, a gente está na expectativa para o anúncio do lançamento, assim que passar aí, o governador de Pernambuco, o governador de Minas Gerais, onde tem as fábricas da FCA, não anunciaram o fim aí da quarentena, do processo, nem liberaram ainda a indústria de continuarem os trabalhos, mas a gente espera que até o dia 23, dia 20 de abril ou na próxima semana as coisas comecem a abrir, a funcionar normalmente e aí a gente tenha novos prazos, novas informações sobre o lançamento oficial do carro. Os concessionários estão esperando muito, claro que a indústria, a própria matriz, precisam muito, todos que fazem parte da FCA que a nova Estrada venha para o mercado. Eu gostei muito do carro, pelo menos nas imagens que eu vi, nas imagens que eu tive acesso, principalmente da parte externa, eu realmente fiquei um pouco decepcionado com o interior do carro, eu não gostei do volante, pelo menos o volante dessa versão que foi mostrada, eu acho que é a Volcano, não gostei do volante. Eu também estou com aqueles que esperavam um volante mais agressivo, mas lembrando gente, o carro não é para uma parte das pessoas, é para a maior parte. E todos os carros em lançamento são feitos várias clínicas, várias pesquisas, então, e como a própria FCA diz, 41% dos clientes são produtores rurais. Enfim, estou esperando o lançamento ou a oportunidade de andar no carro para poder trazer para vocês mais impressões, mais detalhes. Lembrando que a caçamba ela não abre como atouro, não abre assim de lado, ela abre normalmente para baixo, tem uma capacidade inclusive de carga interessante, tem muito acessório, a Mopar promete muitos acessórios originais para agregar ao carro. E eu conto com você aqui, a turma do Brasil Estrada, a turma dos fãs de Estrada, os clientes de Estrada, todos os inscritos aqui no canal do Brasil inteiro, os vídeos da Estrada tem likes do Brasil inteiro, comentários, muita gente participando das nossas listas de transmissão no WhatsApp, eu quero mandar aqui um abraço para todo mundo que tem acompanhado a gente e agradecer, chegamos aos 60 mil inscritos, muito obrigado a cada um de vocês que confia no meu trabalho, que confia aqui no Motores de Ação, toda a equipe do Motores agradece e conta com você. deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações e manda suas perguntas para mim, comenta aí ou participe da nossa lista no WhatsApp 849-9105-9841. Senta porra! Eu volto em breve com muito mais. Tchau! 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 Tchau!